Oi pessoal! Olá! Como a gente tinha combinado, Audrey, eu e Júlia viemos aqui no Hemocentro para fazer o registro de doador de medula e foi super tranquilo, foi uma belezinha. Audrey, o que você achou? Foi muito rápido, a gente chegou aqui, deu as nossas informações pessoais e passou na sala para coletar 5, 10ml de sangue, bem pouquinho de sangue e é isso aí, agora eles vão fazer os testos do nosso sangue e a gente vai para esse banco de doador voluntário. Isso aí, é basicamente tipo um exame de sangue comum, eles tiram bem pouquinho sangue, a agulhinha é desse tamanho, muito pequenininha, não dói nada, é muito rápido e agora é isso, a gente já está registrado e é só esperar caso aconteça, daí a gente passa para o segundo passo. Ah, então, esse vídeo aqui é da nossa experiência para mostrar para vocês como é fácil chegar aqui e fazer o cadastro mas a gente vai publicar ainda um vídeo com todas as informações certinhas, quem pode vir doar, como que funciona, como que funciona o transplante quem precisa de doação de medula e tudo mais, mas a gente vai postar isso mais tarde, tá bom? Falou, tchau!